em relação a algumas coisas que vão surgindo. E Romanos, que é a outra situação, ele conhece a igreja de Romanos, não pôde ir lá ainda, escreve uma carta já para antecipar. E graças a Deus que foi assim, porque ali a carta não aborda questões pessoais, a questão teológica do começo ao fim. Maravilhosa, cartas romanas. Mas provavelmente se formou pelas cartas. Das cartas vêm os evangelhos, que aí foi onde os apóstolos estão pregando e os discípulos estão coletando a pregação deles e registrando para que possa, quando eles partirem para o Senhor, ter ali um conteúdo canônico. Um cano, veja, uma vara, uma medida. Se alguém aparecer aqui pregando uma coisa diferente, a gente tem a medida. A gente vai comparar. Não, isso aqui não está de acordo com o Mateus. Isso aqui não está de acordo com o João. Quando o cara está vivo, é só você chegar nele. Ô João, o que você acha desse ensino aqui? Isso aqui é picaretagem, rapaz. Dá um tapa na orelha dele e manda embora. Agora, onde eles partirem para o Senhor? Não tinha mensagem do WhatsApp. Não tinha Chico Xavier, não tinha espaço dentro da igreja, não. Já tinha um Chico Xavier circulando por aí, mas não tinha espaço na igreja. Então, tinha que ter o livro para fazer a análise daquilo que estava sendo pregado. Então, basicamente é isso. Cânon, estudo acerca da formação. Crítica textual agora. Veja só. Qual a página para ele? A minha é diferente. Seis. Seis, né? Seis. Crítica textual, baixa crítica. Após uma boa verificação feita na história da formação do Cânon, o intérprete deve partir para o estudo da crítica textual. A crítica textual, também conhecida como baixa crítica, é o esforço que verifica a forma e a maneira do fraseado primitivo no texto bíblico. Porque esse negócio de baixa crítica é um nome tanto estranho. Esse negócio de baixa, né? Parece até que é uma coisa assim. Não, é uma crítica qualquer, né? Uma crítica inferior. E não é. É baixa porque ele está indo desde a raiz do texto. Então, ele está mergulhando aqui na raiz do texto. Então, por isso que é baixa crítica, né? Poderia até fazer aqui uma metáfora. É baixa crítica porque o especialista se debruça sobre o texto, né? Então, ele está numa baixa crítica. Então, só para criar uma metáfora aqui. Mas, ele está analisando a fonte. Então, ele está vendo aqui. Para o Antigo Testamento, ele terá que analisar o hebraico e o aramaico. Ok? E para o Novo Testamento, ele terá que analisar o grego. Alguns falam até do aramaico para Mateus. Mas, geralmente, os textos que temos recebido são os textos em grego. Então, o grego para o Novo Testamento. E o hebraico e o aramaico. O aramaico somente em relação a alguns trechos. Alguns trechos do Antigo Testamento, Daniel e Jeremias. Tem lá alguns trechos em aramaico. Mas, o hebraico, no geral, para o Antigo Testamento. Aí, o grego também para o Antigo. No caso da Septuaginta, né? No caso da tradução, feita em 300 a.C. Da 139 a.C. 139 do hebraico para o grego na Septuaginta. Então, quando ele vai analisar, fazer essa análise da baixa crítica, o que ele vai ver? Ele vai ver que, dentre os documentos que nós temos, e aí nós temos as duas realidades, né? Do texto receptus, né? O texto recebido e o texto crítico. O que é o texto recebido? O texto recebido são toda a coleção de textos manuscritos mais antigos que nós temos das Sagradas Escrituras. Ok? Em relação ao Antigo Testamento, o texto mais antigo que tínhamos é de mil depois de Cristo, que é o texto maçorético, tá? O texto maçorético. O texto maçorético é o seguinte. A Torá, né? Não somente a Torá, o Quetubim, que é todo o Antigo Testamento, ele foi sendo copiado ao longo da história. E o que acontece? Quando você passa aí do ano 70, teve a grande destruição lá, quando o Marechal Tito entra e destrói a Jerusalém. Depois, em 185, teve outra grande destruição. Com essas situações de guerras intensas, essas situações de perseguição, vão ficando cada vez mais escassos os especialistas em hebraico. Os judeus estão dispersos. E não somente isso, estão sendo perseguidos. A situação deles é muito instável. Então, o que acontece? São poucos especialistas. Vão ficando cada vez mais escassos. Então, sinagogas onde há especialistas que entendem o hebraico. Para você entender o hebraico antes do texto maçorético, você tinha que ser um especialista, porque são só as consoantes. Pega um texto desse aqui, na sua casa, e copia lá numa folha, só as consoantes das palavras. Como você conhece o texto, você sabe qual é a vogal que vai ali. Porque você conhece o texto. Agora, se você nunca viu aquele texto, você não tem como adivinhar qual a vogal que vai lá. Você tem que ter um conhecimento prévio. É interessante, porque parece uma coisa muito misteriosa do hebraico. O hebraico requeria a linha de continuidade da tradição. Porque ela só adota a consoante. Como é que você vai saber qual é a vogal que está presente naquele texto? Por causa do conhecimento da tradição, do especialista que conhece aquele texto. Então, ele tem ali as consoantes, mas ele sabe, junto a essas consoantes, tem tais vogais. É assim que se lê esta consoante. É assim que se lê esta frase, esta construção, este fraseado. E é o que acontece. Quando chega no ano 1000, devido a muita dificuldade, devido a todo o problema que havia de perseguições, esta família que habitava ali na Palestina, os maçoretas, eles resolveram criar um sistema para facilitar o entendimento do texto hebraico, mesmo quando não houvesse a figura do especialista. Eles criaram as vogais. As vogais são os sinais diacríticos. Então, pena que eu não trouxe aqui um hebraico, não trouxe um texto em hebraico, mas... Os maçoretas é uma família que estudou os textos antigos que estão mesmo perdidos. Conhecia, conhecia toda a tradição, conhecia os especialistas, conhecia o texto, a forma como devia se ler aquele texto. Então, eles, tendo essa consciência de que isso está cada vez mais escasso, eles se empenharam em um trabalho colossal de pegar todo o texto do Antigo Testamento e inserir os sinais. Agora, percebe uma coisa interessante. O hebraico, a estrutura hebraica... Você já virou aquele livro, Código da Bíblia? Código da Bíblia? Não, mas eu já vi um documentário. O cara pega um texto hebraico assim, pega um negócio assim, ah, aqui está escrito assim, se você pegar assim, parece aquele cruzadinho, sabe? Sim, sim, sim. Aqui está escrito tal. Aquilo só funciona para o texto original. Texto traduzido não funciona, aquilo que ele colocou. Aquele negócio assim, eu não vou dizer para vocês que aquilo é totalmente verdade, mas tem muita coisa interessante ali. Inclusive, matemáticos se associaram àquele rabino para estudar e tal. Tem muita coisa muito impressionante ali. E aquilo só funciona com o texto original. Por quê? No texto original, o critério de cópia que os escribas tinham, era um critério muito específico, que era para evitar, que era para bloquear toda a deturpação do texto. Então, o que eles faziam? O texto original do hebraico, ele tinha o número de linhas certo, ele tinha o espaço certo entre as linhas, entre as letras, e tinha o espaço certo entre as linhas. Ele só podia ter um determinado número de linhas por página e ele sempre terminava com a página completa. E sempre terminava com a página totalmente preenchida. Então, mesmo que tivesse que pegar uma letra e esticar ela para acabar a página, esticava. Para não sobrar nenhum espaço. Não podia sobrar espaço. Para quê? Para que a cópia sempre fosse exata. Então, uma cópia só podia ser exata, exatamente igual a outra. Se um cara desse trabalho de fazer uma cópia da Torá e errasse, aquilo era jogado fora. Não interessa quanto custou. E era caríssimo. Era jogado fora. Por quê? Porque aquilo é um livro extremamente sagrado. Então, para eles não poderiam ter. Quando o escriba estava trabalhando, as regras que eles compuseram lá, se um rei falasse com ele durante o trabalho da cópia da Torá, ele podia ignorar. Ele não precisava dar atenção. Não podia errar. Quando ele fosse escrever o nome de Deus, ele tinha que se purificar. Fazer um ato de purificação. Ele tinha que limpar a caneta, molhar, escrever, e limpar de novo e continuar o resto. Para escrever o YHWH, o tetragrama. E o livro, a cópia, a página, tinha todos esses critérios aí. Então, com esses critérios, você tem as cópias exatas. Cópias exatas. Cópias exatas. É em cima desse texto que cabe aquele esquema lá que o Rabino fez, do Código da Bíblia. Ele leu uma coisa aqui, outra ali. Ah, aqui uma profecia sobre a morte do presidente e tal. Bom, aí ele disse que viu, né? Eu não vou aqui questioná-lo. Mas, aproveitando isso que eu acabei de falar, perceba que os sinais diacríticos, a forma deles, eles não são como as nossas vogais. As nossas vogais, você vê, elas ocupam um espaço aqui do lado da consoante. Os sinais diacríticos dos maçoretas, todo mundo já viu um texto em hebraico, né? Está lembrando, né? Você lembra que tem a letra, que é meio quadradona, né? E tem uns pontinhos em cima, embaixo. Você percebe que ele não toma espaço no meio das vogais? Ele é como uma coisa que foi inserida depois. Então, você tem... As vogais já estavam lá no texto. E o cara vai e põe um ponto aqui embaixo. Isso aqui é um E. Isso aqui é um tracinho embaixo, é um A. Aqui um em cima, é um O. Aí ele aproveita um outro sinal que tinha. Por exemplo, o O no hebraico é um Vav, que já existia, com um ponto em cima. Ah, é um O isso aqui agora. A estrutura do sinal diacrítico, ele veio para aproveitar e para casar com a antiga estrutura de consoantes que já existiam. Os caras colocaram aquilo para facilitar a leitura. Eu tinha uma dúvida. Mas o texto hebraico, ele foi modificado? Não. Modificado ao longo do tempo. Ele sofreu uma modificação nas letras, por exemplo. Então, o hebraico de Moisés é totalmente diferente do hebraico de Esdras. Totalmente. Mas é o mesmo hebraico desse que foi inserida? O hebraico de Esdras foi onde teve a inserção dos diacríticos, que é já o hebraico mais modernizado, que foi a influência aramaica do cativeiro. Então, o hebraico de Moisés era uma forma muito mais parecida com o cananeuco, o garítico, que eram as línguas daquela galera, daquele local. As formas deles eram mais arredondadas. Era uma escrita mais garranchuda, mais estranha. Não é que o idioma era escrito daquela maneira para que só eles entendessem, não, né? Não, era adotado por todos. Todos trabalhavam assim. E eles souberam espalhar depois que essa cultura se perdeu o tempo? Sim. E essa família maçoreta... Percebendo esse risco, porque qual é o risco? Vai ficar, vai acabar, o especialismo vai ficar escasso. Daqui a pouco a galera vai começar a ler tudo errado. Vai começar palavras que não existem. Por quê? Porque não tem mais aquela técnica. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir a figura do especialista por meio desses sinais. Então, quando ele vê aqui essa determinada letra aqui, né? O AIM com o tracinho baixo, ele sabe que ali é um A. Quando ele vê um pontinho, ele sabe que é um E. Quando ele vê um pontinho, um tracinho, ele sabe que é um O. Ou três pontinhos é um O. Então, ali os sinais diacríticos facilitam esse trabalho. Você vê tanto na questão dos sinais diacríticos que os maçorettas inseriram, quanto você vê a compilação da Mishnah, a compilação da Gemara. O que são a Mishnah, a Gemara e o Talmud? Comentários. Só que esses comentários antes, quando os judeus estavam na sua terra, estavam lá com as diversas escolas, os rabinos, não tinha necessidade de copiar esse negócio. A Kabbalah resolvia tudo. Porque a Kabbalah é a tradição. Tradição oral. Até porque os judeus, eles prezavam muito mais a... A tradição oral para eles... Sim, é. Exatamente. E a tradição oral para eles é até mais forte que a tradição. O Midrash, que é a tradição bíblica, né? A tradição oral para eles estava muito mais ligada ao cotidiano. As coisas da vida, as coisas da prática, né? Então, quando também, devido a essas perseguições, os caras vão começar a copiar. Não, vão copiar esse negócio no livro aqui porque vai se perder. Os caras que são especialistas nesses conhecimentos vão ficar cada vez mais escassos. E aí começaram a fazer as cópias. É, ó, Rabino falando de tal, disse isso. Rabino tal, disse aquilo. E aí passou a integrar os textos. E aí compõe todo aquele Talmud lá que trata de todas essas questões. Tá ok? Então, isso é devido à mudança de situação, as perseguições. Mas a Baixa Crítica, ela vai analisar isso, analisar o texto. Então, você tem o texto maçorético do ano 1000, que tem inserção dos diacríticos. E uma coisa muito interessante, que eu acho maravilhoso, que eu gosto de mencionar, é a descoberta dos manuscritos de Cunhã, manuscritos do Mar Morto. Quando teve a exposição, alguém foi na exposição? Foi bastante tempo atrás. Acho que quase 10 anos atrás esse negócio. Já tem que voltar para cá. Assim, muito bem. Foi maravilhoso. Eu consegui ir. Temos recordes, consegui ir na exposição. Vi coisas assim. Eu vi a Exapra, que é uma bíblia com seis colunas. Cada uma de uma... Acho que cada uma de uma língua mesmo. Maravilhosa. Vi esse texto aí. Vi alguns pedaços de manuscritos. Onde que foi essa exposição? Foi ali no... Acho que no Banco do Brasil Cultural. Foi aqui em São Paulo. E o que acontece? Quando foi descoberto Cunhã, em 1948, que ele descobre que as cavernas lá, o Ad Cunhã, a margem do Mar Morto, foi um rapaz, um pastor, chamado Mohamed, que estava procurando cabras. A cabra se perdeu. E ele procurando por ali, jogando pedra. Jogava pedra nas cavernas. Para ver se batesse na cabra, ela ia gritar. Aí jogava pedra. Greenpeace, né? Se tivesse visto, já teria impedido a descoberta dos manuscritos. Ele jogou uma dessas e ouviu o baleiro de louça quebrando. Quebrou. Aí, tem alguma coisa ali. Foi lá ver. O que ele começou a ver, viu uns jarros gigantes assim, isolado, fechado, quando abriu um monte de papel velho, um monte de coisa. E aí, ele chamou alguém para dar uma olhada naquele negócio. Chamou o pessoal da aldeia. E aquele pessoal ali da Palestina, daquela região, já está ligado que quando descobre algo assim, os caras já vão procurar logo alguém para vender, né? Então, sabe, um especialista, um professor, vai pagar dinheiro disso aqui. Porque para eles, aquilo é porcaria. Mas para especialista, né? Até descobrir que é uma porcaria. Exatamente. Então, os caras que são mais experientes sabem, isso aqui a gente vai ganhar um dinheiro na mão desses estrangeiros aí. Aí, chamaram, primeiro chamaram um padre ortodoxo. Ele viu, já viu que negócio era importante. Aí, chamou um professor da Universidade de Jerusalém. Ele foi, ficou estupefato dentro daquilo ali, tirou algumas fotos, pegou uma parte e mandou para uma análise para o professor Albrink. E aí, o professor Albrink, quando viu, ele constatou que aquele negócio era extraordinário e tratava de texto bíblico. E era antigo. O tipo de material, fez uma análise de carbono 14, viu que era muito antigo. E a partir daí, surge a chamada arqueologia bíblica. Que aí, os caras vão se debruçar sobre esse texto e vão organizar muitas escolas e vão pesquisar, fazer uma arqueologia voltada para o texto bíblico. Voltada para aquilo que é interessante para o texto bíblico. E aí, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, você tem o texto maçorético do ano 1000, depois de Cristo, e você tem os textos de Qumran, que depois de analisado, constatou-se que os essênios, escreveram aquele texto, os essênios eram uma das seitas dos judeus, a seita radical, apocalíptica, que foi para o deserto, viver lá isolado, numa espécie de monastério, vida de monge, e se purificando, aguardando, porque o Messias estava quase para vir. Então, eles estavam aguardando a vinda do Messias a qualquer momento. Enquanto eles aguardavam, já que não tinha televisão, não tinha mais o que fazer, eles iam copiando textos. Então, eles copiaram vários textos da Bíblia, eles compuseram textos também, compuseram hinos, compuseram regras, e foram acumulando. E quando o Império Romano invadiu mesmo para destruir, inclusive os essênios também foram na conta, sem ter nada a ver, porque eles não enchiam o saco de ninguém, só que os romanos já estão aqui, então é um matar logo todo mundo, não perder viagem. E aí, os essênios, naquele desespero, enfiaram os textos nas cavernas, e acabaram sendo mortos. Alguns devem ter se dispersado, fugido, mas a maior parte foi morto, e aquela comunidade foi desintegrada, e aqueles pergaminhos ficaram lá de 135 a.C. até 1948, quase 2 mil anos guardados ali. Aí o que acontece? Os jarros isolados, remédicamente fechados, e um local seco. Porque se fosse um local que tivesse chuvas constantes, estão enfiados dentro da caverna, em um local seco. Então os textos ficaram preservados. Aí você consegue pegar um livro de Isaías. Você percebe a grandiosidade? Você pega um livro de Isaías de 135 a.C. e compara com o livro de Isaías de 1000 d.C. E você percebe que bate exatamente, completamente igual, um texto para o outro. Tá certo? A única coisa que mudou de um texto para o outro foram três letras. Três letras espalhadas, e que juntas compõem a palavra luz. Só três letras que não batiam do texto de Qumran para o texto maçorético. Agora, claro, o texto de Qumran vai estar sem os diacríticos. Só as consoantes. Que era o costume deles da época escrever assim. Então é impressionante, é surpreendente. Aí a baixa crítica vai se ater a isso aí. Anais ao texto de Qumran. A descoberta de Qumran foi extraordinária. Que aí reforçou a Bíblia Sagrada, já vinha sendo comprovada a autenticidade dela e muitas coisas. Quando veio o texto de Qumran, aí foi, solapou de fato a crítica. Mostrou assim, olha, existe fidelidade na cópia. Aquilo que se escreveu há mil anos atrás foi copiado do jeito que estava há mil anos atrás. Ela não foi alterada. Não foi alterada. E aí, com relação ao Antigo Testamento, esse elemento comprobatório, em relação ao Novo Testamento, tem a quantidade de manuscritos. Nenhum texto da Antiguidade tem a quantidade de manuscritos tão antigo quanto o Novo Testamento. Existe um pergaminho chamado P52, do Evangelho de João. Ele é um triângulo assim, um negocinho desse tamanho assim, um triângulozinho, ainda todo meio rasgado. Um pedaço de papel desse aí, eu pagaria nele um bilhão de dólares, se eu tivesse. E ele tem lá, nas pequenas, nas poucas palavras que ele tem ali, nas letras que ele tem, Deus deu para identificar com o Evangelho de João. Não vou me lembrar o capítulo agora, porque minha memória não vale nada. mas ele, através de testes, comprovou que ele é do século I. Ele é do século I, é do primeiro século. Foi escrito, João falou, alguém escreveu, capturou ali a fala dele, e foi uma das primeiras cópias. Talvez não seja o autógrafo, o original, mas foi uma das primeiras cópias, do original. E nenhum texto, nenhum texto da Antiguidade tem um fragmento de texto tão antigo. Nenhum. Só o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ganha em quantidade, e a quantidade, não é que é o dobro, não é que é o triplo, é assim, é muito mais. Quando você tem Heródoto, tem lá cem cópias, o Novo Testamento tem mil. É uma coisa assim, muito distante. Ganha em número, e ganha em Antiguidade. Mais próximo dos originais. Então, o Novo Testamento também, a baixa crítica vai se preocupar com isso, vai se preocupar com a análise do grego, do hebraico, que era mais do Antigo Testamento, e do grego do Novo Testamento. Está certo? O que aquelas palavras são, o que elas significam, através do léxico, quais são os sinônimos empregados ali. Então, isso que ele vai se preocupar. Pode falar. As outras religiões, o islamismo, essas religiões, eles têm o costume de falar que o texto público, eles adoram falar isso, eles são manipulados. Manipulados. Eles são manipulados pela questão da família dos maçoretas? Essa é uma das questões? Não, eles nem entram nessa questão dos maçoretas, não. Eles gostam muito do Novo Testamento. Eles gostam de aprontar muito com o Novo Testamento. Dizendo que o Novo Testamento, na verdade, foi uma alteração, foi alterado pelos concílios, foi alterado pela influência pagã na igreja, por isso que o Novo Testamento está distorcido. Aí eles falam, olha, por isso que vocês têm essa visão errada de que Cristo é Deus, porque a igreja manipulou o Novo Testamento para fazer parecer isso. Baseado, hein? Baseado, sei lá, no quê, porque os muçulmanos... Os muçulmanos dizem por quê? Porque eles querem tirar da idade de Cristo. Eles dizem, ó, Deus não tem associados. Alá é Deus e Maomé é o seu profeta e Jesus é um outro profeta qualquer. É um bom profeta, né? É um profeta poderoso. É o profeta. E os outros são de outra categoria, mais baixa. Aí vai cair naquele negócio da questão anacrônica, né? Porque o texto, o Corão, ele nada mais é do que uma compilação de culturas de... Se você for só um pouquinho a barra... Moisés e... Quando você pega o que ele precisa... Você vê, o Atorá não precisa do Alcorão. O Novo Testamento não precisa do Alcorão. Mas o Alcorão precisa de ambos. Porque ele vai citar os personagens do Antigo Testamento, dos judeus, e vai citar os personagens do Novo Testamento, né? Novo Testamento da igreja. Então, quer dizer, ele bebe nessas fontes para poder construir a linguagem dele, construir o livro dele. E esse livro, o Alcorão, ele foi o livro mais alterado ao longo da história. É engraçado eles dizerem que o Novo Testamento foi... Exatamente. Ele se baseia em que para chegar a essa conclusão? Ele simplesmente é... Aquela boa tariga que o pessoal levanta para tentar desprezar, né? Tentar desestabilizar a igreja e tentar se colocar como... Eles dizem que isso é uma terceira revelação. Eles dizem, não é que vocês não são uma revelação. Vocês são. Eles chamam os cristãos e os judeus de povo do livro. Como povo? Povo do livro. Povo do livro. Inclusive, se o muçulmano seguisse o Alcorão, primeiro... Não existia ninguém porque eles iam sair matando todo mundo, né? Primeiro, ele... Todo aquele que resistisse ao islamismo seria morto. Então, não existe... Se um muçulmano for fiel, ele será assim. Ok? Porque o Alcorão o impulsiona a ser assim. Um livro que eu vou adicionar agora. Mas, Regresa do Alcorão. E ele pega esses pontos críticos do Alcorão. Então, você tem aqueles que resistem à mensagem, à pregação do Alcorão são mortos. E o povo do livro é tolerado. Então, eles não forçam a barra, segundo o Alcorão recomenda. Não era para ter conversões forçadas sobre os cristãos e sobre os judeus. Agora, também, os cristãos e judeus não podem fazer proselitismo. Não podem evangelizar o muçulmano. Eles só ficam ali sendo tolerados. Assim quando, né? Exatamente. E, em relação às outras religiões, ou se converte ou morre. Só quem é tolerado são os católicos e os cristãos. É, exatamente. Os judeus também. São o povo do livro. Agora, inclusive, tinha judeu até em Meca. Tinha judeu até... Meca, eu acho que não, mas Medina. Porque Meca é um território sagrado, não pode ter outra religião. Eu li um pouco sobre isso e eu achei interessante saber por que que eles eram tolerados. Hum. Financiamento do estudo, do exército. Exatamente. É melhor não ter vivo e ganhar dinheiro do que matar todo mundo. Aí fica controlando eles, eles não podem se multiplicar e fica, né? Estão tirando a lã. Estão alimentando deles. Então, tudo tem um propósito. E o Alcorão, assim, os originais do Alcorão. Se você for ver, a gente é chamado de povo do livro e tal, mas a doutrina que ele segue é um negócio muito mais radical, muito mais louco. Falar, ou aceita ou morre. Ou aceita ou morre. Ou aceita ou morre. Por isso que é totalmente incoerente associar Alá com Jeová, porque são outras mentalidades, são outras revelações. Então, Jeová, através de Cristo, seu filho, né? Como ele mesmo diz, traz o texto da Bíblia Sagrada, no qual é pregado, por exemplo, para nossos inimigos. Exatamente. Como que Jeová pode ser Alá se ele mandou Jesus, né? Para morrer, para se sacrificar. O Alá do Alcorão prega a jihad, prega a guerra, né? Guerra da religião, né? A conversão forçada. Então, não tem condição. É incoerente. Se Alá fosse Deus, então Jesus seria irmão de Moisés? É, Jesus seria sim. É um negócio meio, né? Jesus é só o filho de Maria para ele. Só. Jesus é o filho de Maria, Maria não é virgem. Maria não concebeu virgem. Moisés não, Maomé. Ah, sim. Maomé, no caso de Maomé, é o profeta. Não é filho de Deus também, porque Deus não tem filho. É só Alá. Alá não tem mais ninguém. Alá e mandou Maomé. Maomé veio consertar as coisas. Maomé veio consertar os judeus e consertar os cristãos. Por que Alá não desceu, então? Por que ele mandou Maomé? Ah, porque ele... Não fala... É um negócio que não... Né? Exatamente. Se você for discutir isso aí, é um negócio que não tem perna e cabeça. Não tem... Vai dando cada vez mais nó. O próprio islamismo, ele é uma fusão de... Uma fusão do conhecimento adquirido de Maomé quando ele foi pra... Porque ele era peregrino, né? Do contato que ele tinha com... Ele teve contato com essas regiões, com os judeus, com alguns cristãos. E antes... Ele misturou tudo e fez a... Antes da subida do islamismo, o Oriente Médio tinha muitos... Tinha muitos mosteiros. Muitos mosteiros mesmo. Então, Maomé teve contato com vários cristãos na região. Tinha muitos judeus espalhados na Arábia Saudita também. E tinha muitos mosteiros cristãos na região. Então, facilmente ele teve contato com esses mosteiros e teve contato com os evangelhos, né? Obrigado, hein? Então, o Alcorão vem dessas fontes aí. Ele bebe nessas fontes, né? Pra construir a sua. Crítica textual, então, é sobre o próprio texto bíblico. Crítica histórica. A chamada alta... ... ... ...